Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Eu vou roubar os presentes todos Se vocês quiserem Filhos da puta Se vocês quiserem Minecraft Studio 8 Estes gajos me mandaram bolas E meteram-me a andar devagarinho Cabrões E apanharam dois presentes lá em baixo Ainda por cima É isso mesmo Agora vou roubar os presentes Vou roubar os presentes todos cá em cima Acho que vier aqui Para se lixar, não apanha nada Não apanha nada Se for lixar, foda-se, manda-me bolas Aqui não vai nada E aqui já está Acho que daqui dá para ir para o telhado Olha aqui um presente Sou pro roubar presentes Então estou em segundo lugar Agora, para lá Walking around the Christmas tree And the Christmas art Walking around And the Christmas tree And the Christmas tree And the Christmas tree And the Christmas tree Bora lá Será que já veio alguém a esta casa? I wonder And the Christmas tree É Alguém à minha frente e eu caí Teu merda Meu irmão Yeah Bora roubar esses presentes aí Para o meu Natal ser muito melhor E E Tenho muitos presentes Que já Roubei E agora Você te dá um mega jump Yeah Bitch Aquilo agora E pelo chuminho é que se entra Olha, tomas, tipo o Pai Natal Não me digas que já estiveram aqui 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 Está ali um presente Olha aqui outro Um presente Estava ali um em cima E está ali outro ainda Oh meu Deus Como é que eu vou apanhar aquele presente Oh meu Deus Como é que eu vou apanhar aquele presente lá em cima? Calma, calma, eu tenho que conseguir Sei que estou a perder tempo Mas eu quero Melhor ali outro Melhor ali outro Melhor ali outro Oh, um maninho presente em cima dos telhados Quem é que esconde os presentes em cima dos telhados? Olha aqui, olha, olha Toma um Um Dois Tomas Bem, não vale a pena ir àquela casa Daquela casa eu vim Ok Tenho quantos presentes a companheiros? Dezessete Se eu for esta casa aqui Não, para aqui Vou andar devagarinho, vai Acho que ninguém ainda veio a esta casa Portanto venho eu Acho eu Acho eu Acho que ninguém veio Acho eu Acho eu Acho eu Pelo menos tem aqui marca como tem presentes ainda Ok Ih Ui, ui, o rollback Ai, ai Que dano da merda a causa do rollback Ok Está aqui a árvore natal Não me parece ter nenhum presente aqui Mas diz ali Mas diz ali que isto ainda tem presentes Diz no mapa que ainda tem presentes Diz no mapa que ainda tem presentes Onde é que está os presentes? Estão aqui um, dois I give you my heart But the bunny monster I give it away I give it away This year My dear Ah, estava bugado o presente ali atrás Tipo Não fiquei nos três primeiros ali Só por causa daqueles Oh, caraças Quem que é? Onde é que diz o meu lugar? Mano, não tem Oh, enfim Manos Vamos outro É agora, cara Os presentes são tudo meus Estou a andar devagadinho aí Estou a andar devagadinho Estou a andar devagadinho Estou a andar devagadinho antes que me chatei Para lá Oh, estou a tirar bolas Em vez de apanhar os presentes Ok, ok, tudo clean Clean I give you my heart The my heart My heart This year Olo, olo, olo Alguien daqui Ah, não, não No, ele é o lado for Ok I give him a heart They should give it away Ui, do que eu mojato I give it to something special Olha, toma 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 Didi, didi Olo To, 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 to To, to To, to, to Um daqui Não há mais aqui Não há mais Olha está ali o... Bora, bora, bora. Vamos ganhar as manos todas. Olha aqui outro. Aqui dá mais? Aqui há um. Aqui em baixo. Deixa eu ver como há bocado. Oh! Está aqui mesmo. Agora aqui dá mais. Ok. Vamos mudar de casa. Deixa eu ver se há alguma na casa que eu estou. Está. Está aqui. Está aqui presente. Anda aqui presente. Na casa que eu estou tem dois presentes. Dois presentes. Ok. Já apanhei o bug. Bug do presente. Ok. Nesta casa ainda continua a ter um. Que é provavelmente lá no telhado. Mas não vale a pena eu estar aqui com merdas para ir para o telhado. Ok. Agora. Aqui em frente tem boés. Aqui nesta casa aqui em frente tem boés. Tipo. Como é que se vai para aqui? Tem que dar as maneiras de entrar nesta casa. Ui. É pela árvore. É para esta árvore. É para esta árvore. É para esta árvore. Esta casa tem boés. Manos. Boés presentes. Manos. O que é que me está a tentar mandar cena? Oh. Deu destrutos já, mano. Tem que dar uma coisa. O que é que me está a tentar mandar bolos aqui? Aqui mais presentes. Não se lixar Isto é tudo meu Ai, ai Ai, ai Mano, eu estou a falhar, ué Calma Ai, estava a ver que já tinha acabado Presentes, presentes, presentes Peniche, presente Falta 60 segundos 60 segundos, olha ali outro presente Tomas, ai, não dá para subir Isto é uma trepa Isto era uma trepa Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Subir isto tudo Não tenho preciso apanhar aqueles presentes Senão os ganham Olha, olha, aquele lugar está em segundo lugar Oh, meu Deus Está em primeiro lugar Aquele gajo Não pode, não pode, não pode, não pode Ele já conseguiu chocar a chaminha Ele vai apanhar os presentes todos Vai passar-me à frente Calma Onde é que está a ar de natal? Onde é que está a ar de natal? Fuck Onde é que está a ar de natal desta casa? Não tem ar de natal, não é? Mano Onde é que é o outro? Fogo Fiquei em segundo outra vez Fuck Fiquei sempre esteteada No gosinho em primeiro lugar Hoje vou conseguir Bora lá, mano Já vamos ver o que é que eu vou fazer? Focar na casa Que é a mais complicada de ir Que eu não sei qual é Mas sei que é uma delas que é boi É complicada de ir Portanto Vou ficar nessa casa Esta aqui não dá para abrir a porta ou não? Quer dizer É melhor não ficar nas casas Se não vou dar um bocadinho na chota Portanto Vou subir nesta e vou entrar pelo teto And a Christmas bar Eu vou ficar em primeiro lugar Eu quero Posso Mando E vou Querem ver? O primeiro lugar é meu Vem saber se aqui tem presente Aqui no telhado Não me parece ter Vem, bora lá Ok Ok Vem, bora lá Já estou em terceiro lugar Ok Aqui outro Ok Aqui outro Aqui outro Já Aqui outro E aqui outro E aqui outro Ffff Descaga Aqui outro Aqui outro Ali outro Ali Aqui Aqui Ok Não me parece ter mais Pelo menos aqui onde eu estou Ok, para ali Deixa-me ver Aqui na minha casa Tenho mais dois presentes Dois presentes Onde é que será que eles devem estar? Provavelmente na rua Do lado de fora Porque aqui Epá, olhem Não me parece ter Ninguém Deixa-me ver aqui Tomas nesta casa Olha que sítio escondido Para esconder os presentes Ainda tem mais um presente aqui Que sítio escondido Para esconder os presentes Olha aqui Tinha de dar para ter mais um presente Portanto deve estar para aqui Para a telhada Ou assim Mas não encontro Portanto Fá que dissem Ok Então nesta casa Será que alguém foi? Não sei Mas vamos descobrir Bora lá Está lá um gajo Afinal está lá um gajo Não Aqui já parece estar limpa Pera, deixa eu ver Ui não Ainda tem bués Vai assim anda Vai assim anda Vai assim anda Olha ali um Está ali um Já sei que está ali um Já subi as casas para apanhá-lo Ok Ok, já sei que os quadros Pelo menos Parecem ter presentes escondidos Os quadros Pelo menos Já Esta casa Onde é que está? Espera, mano Esta casa tem bués presentes Tipo Será que eles são escondidos? Eles estão ainda Estão escondidos Tipo Tem bués presentes Esta casa ainda Olha lá Tipo Pelo menos ali E diz que tem bués presentes Será que vale a pena Estar aqui a gastar muito tempo Com esta casa? Hum Não sei se vale muito a pena Estar a gastar tempo Aqui nesta casa Que depois podem passar à frente Né? Uma score maravilhoso 60 segundos 60 segundos 60 segundos Aqui fora Não parece ter aqui nenhum presente À volta desta casa Pelo menos A mim não me parece Não me parece Estou no telhado Às vezes podem estar no telhado Marcar como se estivessem Na casa, né? Ok, deixa eu ver Agora Estou virada em frente Aqui nesta casa tem três Vou lá do fundo Ui Deixa-me cussar Cussar a nuca Ok Aqui era esta casa Como é que se entra? Por aqui? Yep Exatamente Ok Aqui tens presentes Tenho presentes Sei que tenho Dizia ali no mapa Mano Já me passaram Outra vez Mano Já me passaram Outra vez Assim no final do tempo Passaram-me aqui Assim no final do tempo Não me digas Não me digas Se vou ficar em segundo lugar Outra vez Mano Estampou-lhe este jogo E não estou a conseguir ganhar Mano Espero que tenham gostado Este vídeo Estou muito triste Deixem-me o vosso forte like Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau